Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Usina Robots No vídeo de hoje vamos trazer mais algumas dicas para o sistema embarcado, pois temos praticamente concluído o layout melhor dizendo o diagrama esquemático do sistema embarcado do robô US3 Trago para vocês este diagrama e também mais algumas dicas para o seu projeto de sistema embarcado Deixe aquele like, verifique, usinainfo.com.br oferece este vídeo para você, tem muitos produtos lá Veja aqui na descrição o link, faça o seu cadastro, invista em componentes, produtos para os seus projetos de robótica e muito mais Lembre dos nossos cursos também que estão aqui na descrição para você investir no seu conhecimento Nunca é demais, não é mesmo? Vamos para o vídeo de hoje, segura aí! Está aqui o diagrama esquemático, está praticamente pronto O sistema embarcado do robô aspirador está praticamente pronto Faltam alguns detalhes que nas próximas aulas aqui da série, nos próximos vídeos nós iremos concluir E passar a projetar o layout desse diagrama esquemático, ou seja, a placa de circuito impresso desse sistema embarcado Quando passamos para a parte prática, no caso a composição física do sistema embarcado, que é o layout de PCB Temos que pensar em várias coisas, em vários detalhes e muitas delas nós já vamos prevendo aqui no projeto mesmo do sistema embarcado Então nós temos aqui setorizado, quando temos um sistema embarcado com várias funções, várias funcionalidades específicas É legal setorizar, então separar aí com quadrados ou retângulos e dar um nome a cada uma das áreas ou setores Nesse caso aqui, MCU é o nosso microcontrolador Então, este retângulo aqui é o circuito do microcontrolador, que contém o cristal, contém os dois capacitores Contém o botão de reset Coloquei aqui um botão de chave tátil mesmo, já com o package footprint para o layout para a placa de circuito impresso Tem o ICSP ICSP que é destinado à gravação, ou seja, atualização do firmware do PIC E os capacitores de desacoplamento Não inseri ainda o conector para o aspirador PWM Pois este virá nas próximas etapas que vamos adequar a placa de ponte H que estamos utilizando Como já vimos em aulas anteriores, veja na playlist que eu deixo sempre nos cards no canto superior direito do seu vídeo Um detalhe que chama a atenção aqui é que todos os pinos do processador estão ocupados Se você está vendo, cada um deles tem sua label específica Então, aqui à esquerda nós temos o RA0 ou o RA7 O ADC0 é justamente a medida da tensão da bateria que vamos utilizar RA1, 2, 3 e 4 são os botões da nossa IHM Aqui SS é para o Slave Select da conexão SPI Está previsto Então vamos, já que tem no PIC sobrando, este pino não está ocupado Vamos deixar conectores disponíveis para atualizações futuras Vamos supor que no futuro nós teremos um atuador diferente para ser acionado pelo robô Ou mesmo um sensor diferente Ou algum tipo de comunicação entre o robô e outro dispositivo que tenha o protocolo SPI Como o 4520 apresenta este protocolo, já deixamos os pinos disponíveis aqui Oscilador 2 e 1 são para o cristal E aqui tudo para o display Tudo não, todos exceto o PGC e PGD que são para gravação do PIC Mas o RS e o Enable são os controles do display E os dados para o display DB4 a DB7 E aí no lado direito nós temos DPIO0 Que é o RC0 Que é simplesmente uma I.O. ou seja, entrada barra saída de uso geral Ou de propósito geral Estará disponível em um conector extra Que eu já mostro para você, este já está no diagrama Aqui é o controle de brilho do display Que não por acaso estamos utilizando o CCP2 Esse é um PWM Então já tem pronto um PWM em hardware aqui Caso desejamos For desejável controlar o brilho do display Mais brilho, menos brilho Podemos aplicar um PWM No próprio backlight do display Então já que tem esse PWM sobrando Fiz a conexão aqui Podemos, é claro, utilizar apenas o on-off Low, desliga o backlight High, liga Sem problema algum O CCP1 é o PWM do aspirador Para a partida suave E também o controle da velocidade do aspirador E ainda temos pinos extra aqui Para o SPI O clock do SPI e do I2C Caso queiramos vai ter também Conexão do I2C Então os dados do I2C aqui SDA O SPI Data Input E o SPI Data Output Estão previstos aqui E TX e RX Para a nossa UART Vamos ter conectores para isso também Aqui você já conhece Motor de passo, direção A e B E velocidade Nos clocks aqui A e B E quatro entradas para sensores 1 e 2 já são sensores esteroceptivos frontais do robô E 3 e 4 provavelmente vamos utilizar para sensores de chão Poderão ser infravermelho Caso cheguemos a um degrau, por exemplo Ainda nós temos ADC5 Ou seja, o AN5 Que estava sobrando Deixei ele linkado aqui Ao U6B Então veja que quando você utiliza Um determinado componente Você vai enxergar bastante aqui nesse esquemático Você pode aproveitar todos os recursos dele O LM358 estava sendo utilizado aqui Para a nossa interface A leitura da tensão da bateria Com divisor devidamente calculado Está ligado como um buffer E vai para o ADC0 O AN0 do PIC Mas o LM358 Apresenta dois O-pumps Em um único encapsulamento Por que não utilizar este extra Como também buffer Para uma entrada analógica De uso geral Então aqui nós temos Uma entrada analógica de uso geral Que é a AN5 Está previsto aqui Que vai ali para a entrada específica do PIC Ainda dois DPIOs Que vai ser o RE1 e RE2 Então entradas e saídas de uso geral E o nosso Master Clear Então todos os pinos estão ocupados Temos aqui também Leitura, escrita e seleção De interface paralela Que é no port D do PIC Se você olhar lá no taxito do fabricante Você verá isso Só que como estamos utilizando Todo o port D Para controle dos motores de passo E leitura dos sensores Não vamos precisar destes pinos de controle Desta interface paralela Por esse motivo Apenas definimos aqui o AN5 De PIO 1 Então uma entrada e saída de uso geral E aqui também Não inserir LEDs Nem buzzers para atuações Para trabalharem como atuadores Visuais barras sonoras Porque podemos ter Em uma placa individual No futuro Então podem ser acionados Justamente por essas DPIOs ou mesmo Pelas conexões dos protocolos SPI 2C ou UART Então poderemos ter Uma adição de hardware futura No robô Até para posicionar O buzzer em outro local Ou os LEDs em um local mais visível Por enquanto Podemos utilizar o próprio Backlight do display Como um atuador Então vamos supor Liga o robô E está com a bateria Em um limite um pouco mais baixo Ele não obedece a IHM Eu não consigo controlar E pisca o Backlight do display E mostra a mensagem no display Que a bateria está baixa Só um exemplo para você entender E aqui neste retângulo Nós temos o conector de uso geral Chamamos de GPCOM Que tem aí a interface Com todos os pinos que eu falei para você De PIO 0, 1 e 2 Veja que deixamos devidamente organizados No conector E que faça sentido E aí logo depois o ADC 5 E aí os protocolos Aqui nós temos SPI Que é o Slave Select O Clock Aqui também Slave Select O Clock SPI Data Input E Output E o I2C nos pinos 6 e 7 O SCL e o SDA Do I2C TX e RX Para a nossa UART E aí a conexão Sensor 3 e sensor 4 Assim Ainda temos Dois barramentos 5V e Ground Auxiliares Que ficarão próximos A GPCOM aqui Pois nunca é demais Termos conexões extra Com 5V disponíveis Acreditem Sempre é interessante Então aqui o ponto dos sensores Que é o sensor próprio septivo E os sensores esteroceptivos principais Com seus conectores Prontinhos aqui A direita Motores de passo Ainda falta Colocar os conectores Certinhos Corretos Aqui Para os motores Unipolares Virão nessa região Aqui Do esquemático Já está pronto O espaço Aí É só Fazer A ligação E como eu mencionei Também Do PWM Conexão Saída Que na realidade Será o conector Completo Da nossa ponte H Que aciona O motor Do aspirador Na nossa IHM Nós temos As conexões Do LCD J1 e J2 E um transistor Para o acionamento Do backlight Optei pelo BC337 Que tem o mesmo Tamanho Do 547 Mas corrente De coletor De 800 Até 800 MAh E alguns displays Tem o seu Backlight Com consumo Cento e poucos MAh O que Iria Sobrecarregar O BC547 Então vamos utilizar BC337 Nesse caso aqui Controlado Pelo PWM Temos também Trimpot De ajuste De contraste Padrão De sempre Nos LCDs E ainda aqui Vou utilizar Um pack De resistores Para não ter 5 resistores De 10K Vamos utilizar Um único pack Contém 8 No mesmo Módulo E ele ocupa Bem menos espaço Que são os pull ups Então o botão Enter Escape Ink Deck Terão os pull ups E o master clear Aproveita também Um pull up Do meu package De resistores Mais um conector A ground Para os botões Estes estarão Externamente A placa Então terão Fios Ligando botões De painel Por exemplo Mas o reset Está contido Na placa Por isso Tem o S1 Aqui Que é uma chave Tátil comum Estará embutida Na própria placa E aí Como dito Para aproveitar Para aproveitar O máximo Todos os recursos Que temos Sobraram 13 resistores De 10K Nesse package Pois são Nesse pack Pois são 8 Deixei Seus projetos De sistemas Embarcados Vamos terminar Diagrama Diagrama esquemático Nas próximas aulas Estará totalmente Concluído E aí Passaremos Vamos para o layout Da placa De circuito impresso Depois mandaremos Fabricar Vamos soldar Os componentes Fazer os testes E aos poucos Compondo o robô Completo Gostou? Deixe seu comentário Tem mais sugestões Para esse esquemático Esse sistema embarcado Também quero saber A sua opinião Aqui embaixo Esse foi mais um vídeo Da série Usina Robots Deixe o seu like Se inscreva no canal E nos siga Nas demais redes sociais Tudo aqui na descrição Para você Isso é engenharia O uso intencional Da ciência Por hoje é isso Eu vou ficando por aqui Bons projetos Aquele abraço E até a próxima